Eu acho que a gente não necessariamente precisa jogar com camisa 9, mas o planejamento desse quesito não foi dos melhores não, porque eu acho que nem o Atlético contava com essa queda de desempenho tá ligado? Sendo bem sincero, acho que nem o Atlético contava com essa com essa queda de desempenho do nosso do nosso querido do nosso querido Renato Kaiser pro Atlético, pô, tava na cabeça assim, tranquilão é cada um por cada um é cada um por cada um vou montar um time aqui vou montar um time aqui o Kaiser já me deu uma resposta na temporada passada, eu não acredito que ele vai ter uma queda de rendimento tão grande mas a queda de rendimento aconteceu aí a preocupação na Copa do Brasil realmente existe hoje, eu não vou falar nem que seria uma opção minha, tá? eu não vou afirmar nem que seria uma opção minha mas hoje, eu acho mais provável o Atlético optar por um ataque de mais mobilidade do que escalar o Kaiser tá ligado? pô, mas então Jorge o Jadson pelo menos se machucou, né quer dizer, pelo menos parece parece uma frase muito babaca mas é uma explicação o Jadson se machucou, tá voltando aí sabe? mas o Renato é uma frase mesmo o Renato é uma frase mesmo tá ligado? e eu acho que é uma má fase que pega muita gente de surpresa é uma má fase que pega geral, geral, geral de surpresa, assim acho que no final das contas ninguém imaginaria que depois da importância toda que o Renato teve pro Atlético em 2020 e começo ali de 2021 ia acontecer esse tipo de situação o cara não tá rendendo nada Jorge, eu com todo respeito sei que o cara é teu brother mas tá rendendo nada aí a gente tenta ver alguns contextos assim o Kaiser era um cara que fazia muito gol fora de casa por que não botar o Kaiser nesse jogo contra o Ceará tá ligado? o jogo que todo mundo sabe que o Atlético tá morto o Atlético cruzou quase 20 mil quilômetros nas últimas semanas indo de Curitiba pra Colômbia da Colômbia pro Ceará vai ser um indicativo meio fodido assim porque, por exemplo eu acho que o Jadson vinha bem aí beleza teve a lesão na panturrilha naturalmente você você tem uma queda é menos utilizado o Antônio pode estar numa preocupação superior ali ao Jadson ao ponto ser levado em consideração de caraca beleza vou ter que dar uma resguardada nesse jogador aqui depois eu continuo usar o Carlos Eduardo também eu acho que é um caso muito específico porque quando ele tem uma diminutagem ele vai bem o Kaiser não o Kaiser vem o Atlético teria que dar minutos sei que o Babi tá jogando bem não tô não sou maluco de olhar pro que o Babi vem fazendo e falar o Renato Kaiser merece ser titular mas é um jogo muito específico é um jogo muito específico contra um time descansado e um time extremamente físico o contexto do jogo do Ceará é muito favorável pro Kaiser entrar muito favorável pro Karenzinho entrar cara o time do Ceará a gente a gente já viu essa porra aqui é time de de crossfit assim os caras são enormes 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 não é pouca coisa não os caras são enormes 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 tá ligado repito aqui os caras são enormes vai botar sei lá o é que o Babi é muito grande também mas você precisa ter um time físico ao ponto de ter competitividade tá ligado ter competitividade porque não adianta você botar um Clebão pra disputar com Luan Patrick com todo respeito Luan te ver eu vou te ver